Galera, temos um novo parceiro aqui no canal que é o SeuSkings, novo site de abertura de caixas. Utilizando o código JUMPKAKA você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e 10% de bônus depositando. Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento como PIX, Swiss Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos. Entre agora no site pelo link na descrição. Fala galera, beleza? Hoje eu quero que na área vim virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar pra vocês sobre o próximo campeonato que vai ter aqui no Brasil presencial. E vamos comentar aqui tudo pra vocês, até com uma premiação muito boa. Lembrando que essas informações aqui foram dadas pela Game Arena e a Destiny 2 Brasil, dois portais com bastante nome. Que tem bastante divulgação aqui falando sobre isso. Bom galera, é o seguinte, é um campeonato que vai ter uma premiação de 250 mil dólares, uma premiação até bem alta e tudo mais. E vamos comentar tudo pra vocês, né? Foi o seguinte, né? Esse campeonato será feito pela FERG, né? Pra quem não sabe, a FERG é basicamente a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos. Um nomezinho bem complicado de se falar. Eles vão dar 250 mil dólares de premiação. Inclusive já convidaram algumas equipes, né? Quatro equipes de todas as 16 são convidados. E teve um classificatório online, né? Que as equipes foram divulgadas, né? Então foi o seguinte, né? O campeonato vai ser dividido em quatro grupos, né? Sendo que cada um do grupo é convidado, né? No caso é a Headcaners, Fluxo, Sharks e Bonnie Hunters, tá? Então esses são as equipes convidadas pra esse campeonato, né? Inclusive a Headcaners equipei do Coldzera e tudo mais. E temos aqui algumas outras equipes em destaque, né? No caso é o Dick, né? Tem a Kazea, tem a W7M e tudo mais, né? Outras equipes aí com bastante destaque, né? Inclusive tem uns aqui, nomes bem peculiares. Os Sem Floresta, é o que? Baseado naquele filme lá da Jim Works, Os Sem Floresta? Eu não sei, né? E o Patins da Ferrari, mano, né? Tipo, cada nome é maravilhoso, né? E o seguinte, né? A fase final, né? Que vai ser presencial, né? Vai ser definir o campeão de cada grupo. Então, por exemplo, se eu chegar em primeiro, né? No grupo, né? Eu... Cada primeira pessoa do grupo, né? Vai pra, entre aspas, a semifinal, né? Que é a presencial, tá? Então, seria isso. E sendo que o playoff vai ser definido da seguinte maneira, na primeira fase do playoff, né? Na fase presencial, né? O campeão do grupo A enfrentará o campeão do grupo D, né? E o campeão do grupo B vai enfrentar o C, né? Então, vamos dar um exemplo hipotético. Digamos que todos os convidados ganhem o seu retrospectivo do grupo. Então, a Head Canners, né? Enfrentaria a Boney Hunters, na semifinal, entre aspas. Que eu já vou explicar por que é entre aspas. E a grupo B, a Fluxo, né? Enfrentaria a Sharks, né? No caso, se cada um for campeão do seu retrospectivo grupo, né? Sendo que essa fase classificatória aqui, de grupos pra fase presencial, vai estar acontecendo de dia 22 a 27 desse mês, tá? Então, vai ser algo bem recente, né? E sendo que a fase em LAN, que vai ser presencial, vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, no dia 13 a 16 de agosto, né? Então, né? É o seguinte, né? Aqui o circuito atual, né? Da Ferg, né? Teve o primeiro de tudo, foi o primeiro Open Qualify, né? Que aconteceu, né? Entre o dia 8 a 13 do mês passado, né? Que teve várias equipes aqui classificadas, no caso. Nesse primeiro classificatório, esse classificou a Sensei, a Badge, Newtikens, a Patins e a Vex, né? E também teve... Não, não, na verdade teve mais, né? A Yamaha e a Vikings, né? Foram essas seis equipes aqui classificadas pra esse primeiro classificatório. E o segundo classificatório veio a Sharks Yanders, o Dick Kazé, W7M, ex-Corinthians Sports e o Team Solid. No caso, eu imagino que algumas equipes mudaram de nome, né? E aí, como eles mudaram de nome, né? Por isso que tá um nome diferente, né? Do que a gente tem atualmente, né? Então, agora temos o Closed Classifier, né? Que no caso, esse vai ser online, ainda na internet. Vai acontecer esse mês, dia 22 ao 27. E depois disso, vai ter o classificatório fechado, né? Em LAN, né? No caso, vai ser no dia 13 de agosto até o dia 16 de agosto, né? A prevenção é de 250 mil dólares, assim, se somar o campeonato todo em geral, né? É muita coisa, né? Inclusive, o primeiro colocado vai ganhar 150 mil reais pra casa, né? 155 mil reais, pra ser exato. É muita coisa. Só que temos um detalhe. Aonde vai ser isso? Vai ter público? A gente não sabe exatamente, porque aqui tá dizendo, né? Pelo menos na HLTV, que vai ser esse evento no Pierre Mauá. Pra quem não sabe o Pierre Mauá, né? Ele fica muito próximo de dois grandes museus que tem aqui no Rio, né? O Museu da Manhã e o Museu de Artes do Rio, né? Então, ele fica literalmente no meio entre esses dois museus, tá? Então, é muito fácil encontrar lá. É só você perguntar onde fica o Museu da Manhã, né? Procurar trajetos que ficam literalmente do lado, só ir andando, né? Então, assim, encontrar o local não é difícil, né? Beleza. A questão é, porque isso não é um lugar, assim, muito próximo de uma arena, né? Porque, bom, no Get Rio, né? A gente teve o quê? Foi Maracanãzinho, uma arena. Aí, beleza. O próximo grande campeonato que vai ter no Rio vai ser o quê? O YM Rio, lá no antigo Diniz Arena. Uma arena também gigantesca, onde aconteceu o Major e tudo mais. Então, são grandes lugares pra fazer. Mas, o Pierre Mauá, assim, eu nunca fui lá especificamente no Pierre Mauá. Eu já fui nesses museus, inclusive. O Museu de Artes e o Museu da Manhã, que são muito lindos, né? Inclusive, toda a área local ali é muito linda. Só que, a questão, eu nunca fui exatamente no Pierre Mauá. Mas, assim, pelo que eu pesquisei, é uma região ali, tipo, meio de porto, de cruzeiro. Pode fazer eventos ali. As pessoas podem, se quiser, contratar eventos. Mas, eu imagino que é a área aberta. Alguma coisa assim, né? O que talvez não daria certo em campeonato LAN, né? A gente ainda teria que ver. A questão, eles vão fazer ali um campeonato presencial físico, mas que não vai ter público? Posso ser que aconteça. Por quê? Eu imagino isso. Porque, primeiro, eu não vi nenhuma venda de ingressos, tá? Posso ser que eles estejam... Que começarem a vender os ingressos quando as equipes forem oficialmente confirmadas, né? Porque vai ter o Close e o Qualify, né? Que quando eu definir todas as quatro equipes do Close e o Qualify, e aí que vai estar definindo todas as quatro equipes provendo presencial, Posso ser que eles comecem a vender os ingressos. Só que aí eu não sei, tá? Posso ser que não tem nada a ver. Porque tem campeonatos que não tem nem equipes confirmadas e já vendem ingressos como o MRI, né? Então, eu não sei exatamente. E fora que as datas, sei lá... Ó, vai acontecer em quatro dias. Não é do 13 ao 16, não tem? Então, o campeonato aí com bastante dias. Até então aí, beleza. Só que o engraçado, que são dias que, sei lá, não parece que são muito bons pra público, né? Porque vai acontecer no dia 13, que começa terça-feira, até o dia 16, que é numa sexta-feira. Então, tipo, você vai querer vender um negócio de ingresso, tudo mais, de terça a sexta-feira. Assim, geralmente poderia ser, sei lá, da quinta a domingo. Eu acho que seria um lugar melhor pra você poder curtir o evento, essas coisas assim, mas... Eu acho que de terça pra sexta, mesmo a final sendo na sexta, não acho dias, assim, muito vantajosos pra fazer eventos, essas coisas assim, né? Por isso que tá me dando aquela dúvida de não ser no campeonato presencial com público, né? E tudo mais. Tá vendo que é um campeonato série Tire B, né? No caso, a gente não tem nenhuma grande equipe brasileira, assim, jogando, né? Tipo, as melhores do Brasil atualmente, né? Seriam Fluxo, IBR, Imperial, Pain e etc. Então, não tem nenhuma dessas grandes equipes, assim, participando. É claro, temos boas equipes, como a Fluxo, o Kazé, Red, Canos, né? E tudo mais. Mas, assim, nada assim ao nível, pô, tá disputando todos os grandes campeonatos aí internacionalmente e tudo mais, né? São mais equipes aí brasileiras locais, né? E tudo mais. Mas o que vocês acharam desse campeonato que vai estar rolando aqui no Brasil? Deixem nos comentários aqui embaixo, né? Vocês têm interesse de ir no campeonato? Caso ele seja um campeonato aí aberto ao público, né? Eu vou dizer que, pra mim, como eu moro aqui no Rio, fica mais fácil pra poder ir. Então, creio que talvez dê pra ir em mim. Talvez não. Eu vou fazer de tudo pra ir, né? Essa é a questão. Ainda mais que é aqui do Rio. Então, com certeza, vocês... Se tiver graça vendendo alguma coisa assim, com certeza eu vou, né? Mas, inclusive, tem que saber mais informações, né? Porque a própria Fergie não deu muitas informações sobre como vai funcionar. É, de fato, fechado? É LAN mais fechado? Ou é LAN que vai ter público? A gente não sabe exatamente, mas... Pelo menos é um campeonato aí grande aí, relativamente grande no Brasil, né? Isso, de qualquer maneira, é bom, né? E tudo mais. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. Se inscreve aqui no canal, tá, galera? Mas é isso. Valeu, até a próxima. E fui! Tchau, tchau.